Eu sou a Priscila Gonçalves, educadora, pesquisadora e atualmente doutoranda em linguagens e tecnologias na Unicamp. Eu estou aqui para apresentar o livro Inteligência Além da Artificial, Educar para o Pensar Complexo, que é um desdobramento da minha pesquisa de mestrado na PUC-SP. Nesse livro eu abordo a necessidade da educação olhar para a inteligência artificial, que na atualidade é baseada em dados, no famoso Big Data, consequência de uma sociedade cada vez mais hiperconectada, a olhar para a IA de uma maneira multidimensional, em vez daquela arraigada visão utilitarista da tecnologia tão presente na educação. E quem nos ajuda a fazer isso é o pensamento complexo, fundamentado pelo filósofo francês Edgar Morin. No livro eu falo da importância da dialogia ao considerar benefícios e riscos da IA e também os impactos planetários, os impactos sociais, econômicos, jurídicos e inclusive ambientais que são praticamente desconhecidos pela maioria dos educadores e gestores.